A musculatura estriada é um dos principais conjuntos de tecidos sensíveis à insulina E, em virtude disso, é um dos locais centrais da captação da glicose do plasma mediada por insulina Agora, esse processo de captação de glicose que se dá nesses músculos Depende de um transportador de membrana sensível à insulina Ou seja, a glicose atravessa a membrana indo do meio extra para o meio intracelular Por difusão facilitada, portanto, seguindo seu gradiente de concentração Nesse caso aí, via um transportador de membrana que chamamos GLUT4 Esse transportador, o GLUT4, é sensível à insulina Isso quer dizer que tal transportador só promove a difusão da glicose Significativamente quando a célula muscular está sob influência da insulina Isso acontece porque a ativação do receptor de insulina Recruta esses transportadores GLUT4 de vesículas Ou seja, eles ficam armazenados em vesículas E, uma vez a célula ativada pela insulina Aumentada sua atividade pela insulina As vesículas se deslocam para a membrana E esses transportadores são inseridos na membrana plasmática Abrindo, digamos assim, metaforicamente A porta para a glicose entrar na célula Conforme, como falamos, o seu gradiente de concentração Além de propiciar o recrutamento dos transportadores GLUT4 Para captar a glicose no músculo Ainda vemos outros processos conduzidos pela insulina Mediados pela insulina na fibra muscular A musculatura esquelética é um sítio importante de armazenamento de glicogênio Para o seu próprio uso fruto Quando aumenta-se a demanda muscular A demanda energética muscular E isso é um dos efeitos importantes da insulina Ou seja, promover a polimerização da glicose capturada do plasma Ou seja, a insulina, ativando enzimas específicas Aumenta a formação de glicogênio muscular A partir de monômeros de glicose Paralelamente, a via da glicólise é intensificada também Pela ação da insulina Levando a produção de ATP a partir de glicose Então facilita-se a utilização de glicose Para a produção de energia nesse tecido, nos músculos Em relação a proteínas A insulina, que é um hormônio anabólico Leva à captação de aminoácidos e síntese proteica Sendo, portanto, crucial para a manutenção da massa magra Ou até ganho de músculos Num contexto de estímulo para hipertrofia muscular Paralelamente à estimulação de síntese proteica nos músculos A insulina desestimula a degradação delas Desestimula a degradação de proteínas Lentificando qualquer processo de catabolismo proteico O que melhora, né? Melhora o processo de manutenção ou formação de massa magra De formação de músculo Mediado pela insulina Os benefícios disso são evidentes Pois a manutenção de massa muscular Confere ao indivíduo manutenção de força E capacidade de locomoção Algo necessário e útil para toda a vida de um organismo Sendo ele humano ou não Além de ser importante em outros contextos Como, por exemplo, os esportivos É, portanto, uma discussão científica relevante Para lidarmos com atletas humanos ou atletas animais Falando em exercícios, músculos e na insulina Temos aí um trio Cuja combinação é um promotor de saúde humana Ou animal Tanto a insulina como os exercícios Têm a capacidade de aumentar o recrutamento Dos transportadores de glicose Do tipo GLUT4 Aqueles que são sensíveis à insulina Além disso Como mencionamos anteriormente A insulina aumenta a oxidação de glicose Para formar energia Mas não é só a insulina que faz isso Os exercícios físicos também causam aumento Na capacidade de oxidação da glicose Nas fibras musculares Mas, o mais interessante ainda É que há sinergismo entre esses dois processos Ou seja, efeito dos exercícios E da insulina na captação e oxidação muscular de glicose Em termos mais científicos Mais formais Podemos dizer o seguinte Podemos dizer então que os exercícios Levam a um aumento significativo Da sensibilidade das células musculares à insulina Isso tem desdobramentos importantes Como, por exemplo, melhorar a condição de vida De pessoas ou animais diabéticos Pois tem o potencial de contribuir Para reduzir a hiperglicemia Nesse sentido, fica claro Porque os exercícios são aliados centrais Para combater o sobrepeso e a obesidade Problemas cada vez mais comuns no mundo E que vem sendo um dos fatores de elevação De morte precoce de pessoas Por fim Podemos dizer que Assim como discutimos para o fígado No vídeo anterior Vídeo que você pode vê-lo ou revê-lo No link que deixarei na descrição deste vídeo Dá uma conferida lá Então, podemos dizer que A insulina Comanda o padrão de combustão De substratos energéticos Que ocorrem nas células De vários tecidos corporais Como nos músculos E, especificamente A insulina promove A oxidação de carboidratos Como meio majoritado Para obtenção de energia O que poupa As reservas de energia Na forma de gordura corporal E preserva as proteínas Que foram sintetizadas Pois inibe a proteólise Poupa por quê? Porque evita a formação de glicose Por neoglicogênese Processo que utilizaria Gordura Ou proteínas Para produzir Glicose alternativamente Bom Além dos músculos Vamos falar de outro tecido Que é um tecido alvo Também importante Da insulina Que é o tecido Adiposo Esse tecido é crucial Para a manutenção Da homeostasia energética corporal E, nesse sentido A insulina É um importante Fator atuante Nesse tecido As células Adiposas Também expressam O transportador Glute 4 Portanto Sob ativação Da insulina Veremos a inserção Na membrana Dos adipócitos De vários Transportadores Glute 4 Amplificando A capacidade Dessa célula Dos adipócitos Em captar Glicose plasmática Vai acelerar Esse processo De captação De glicose plasmática Um efeito Crucial Da insulina É o processamento Da glicose Para formar Substratos Para síntese De triglicerídeos Ou seja O processo De lipogênese Note aqui Uma diferença Crucial Em relação Ao músculo Ou mesmo Ao fígado Que polimerizam A glicose Formando Glicogênio Aqui no adipócito A gente vê Algo diferente Vemos o armazenamento De energia Na forma De gordura A quantidade De glicogênio Formado nos adipócitos É muito pequena Bom O adipócito Vai sintetizar A partir da glicose O glicerol Que é usado Posteriormente Para formação De triglicerídeos A partir Da sua conjugação Com ácidos graxos A glicose Pode ter outros destinos Também no adipócito Além desse Ela pode ser usada Na respiração celular Para produzir energia Uma via típica E comum De utilização De glicose E necessária Também Para manter A atividade Dessa célula Dos adipócitos Ou ainda Da síntese De piruvato A partir da glicose E da conversão Dele em acetil Com enzima A Alternativamente Podemos ver O adipócito Atuando para Converter A acetil-CoA Em ácidos graxos Que participam Junto com o glicerol Na formação Dos triglicerídeos Os triglicerídeos Ficam então Armazenados No citoplasma Na forma De uma gotícula De gordura A famosa Gota lipídica Em resumo Aqui então A insulina Aumenta Esse fluxo De formação De ácidos graxos A partir da glicose Intensificando A síntese De triglicerídeos Outra ação Importante Da insulina No tecido adiposo É estimular A expressão Gênica Que resulta Na síntese De uma enzima Chamada Lipase Lipoproteica Essa lipase Não age Especificamente No adipócito Mas É secretada Dele Para o meio Extracelular E se associa Às células Endoteliais Dos capilares Do tecido adiposo Ficando Ancorada No endotélio Capilar Voltada Para a luz Do vaso Ou seja Em íntimo Contato Com o sangue Essa enzima Atuará Nos lipídios Circulantes Que estão Associados Às suas estruturas De transporte No plasma Um substrato Por exemplo Que é alvo Da ação Da enzima Dessa lipase É a VLDL A lipoproteína De baixíssima Densidade Produzida Lá pelo fígado Justamente Para exportar Lipídios Para o tecido adiposo Os triglicerídeos Presentes Na VLDL Serão clivados Por essa enzima Por essa lipase Tornando disponível Para o tecido adiposo Absorver Os subprodutos Disso Ou seja Absorver Tanto Ácidos graxos Quanto Glicerol Esses elementos Vindos De outros locais Do corpo Servirão Então Como elementos Para o adipócito Remontá-los Como triglicerídeos No meio Intracelular Para Armazenar Essa importante Macromolécula Energética Que É usada Como fonte de energia Nos períodos De intermitência De ingestão Alimentar E durante O esforço físico Em suma É um meio Eficaz Através do qual A insulina Promove o armazenamento De lipídios No tecido Adiposo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri